6h15 na Paraíba, 6h15! Olha, a noite de ontem, no bairro de Tambaú, teve mais ocorrência policial. Pra quem não conhece, Tambaú é na praia de João Pessoa. Dois moradores em situação de rua foram assassinados a tiro após uma discussão. O Abne Caetano conta os detalhes, pois não, Abne. Tribuna Livre E é Bruno Pereira, bom dia a você que acompanha o Tribuna Livre. Isso mesmo, este duplo homicídio aconteceu no bairro de Tambaú, na rua Helena Meira Lima. E foi no finalzinho da noite desta quarta-feira. Informações é que o casal teve uma discussão com uma terceira pessoa que também é morador de rua. Essa pessoa retornou ao local armado e efetuou vários disparos. Primeiro, na mulher. Segundo, no homem. E quem tem mais informações acerca deste caso é a perita Elaine Soares. Informações que nós temos aqui foram escolhidas através de câmara de segurança. E deram conta que esse casal entraram em uma discussão e em seguida uma agressão ao indivíduo. que estava aqui juntamente com eles. Esse indivíduo então se armou de uma arma de fogo, retornou ao local e a partir da tentativa dessas pessoas de contê-lo, ele efetou disparos primeiro contra a vítima do sexo feminino e em seguida contra o rapaz que também avançou contra a sua pessoa. Essa pessoa, como eu disse, aparece nas imagens de câmara de segurança. Antes, a gente está tentando proceder a essa identificação, ocasião aqui em que pedimos colaboração à população em geral para que através do disco 97, que é o disco da nossa polícia civil, possa nos fornecer qualquer informação sobre a identidade desse indivíduo. Lembrando-se que o disco da nossa polícia civil garante sigilo absoluto. Estava sozinho, é apenas um indivíduo do sexo masculino. Ele fazia o uso de uma bicicleta, essa bicicleta foi deixada do local e depois ele retornou e pegou essa bicicleta. As vítimas não apresentavam nenhum tipo de identificação, apenas uma identificação aleatória em um dos bolsos da vítima do sexo masculino, mas precisamos comprovar se realmente se trata disso de identidade. Ela foi encontrada com um único disparo no peito e ele foi encontrado com dois disparos, um na axila e um no peito. Nós encontramos um projétil saindo da vítima e aí a gente vai estar encaminhando ele para exame. Você ouviu aí o delegado Diego Garcia, ele está à frente deste caso e vai investigar para saber mais detalhes. Com imagens de Gilma Vieira, Abne Caetano, direto aqui da Central de Polícia para a TV Arapuã. Muito obrigado, Abne Caetano, pelas suas informações agora.